Descendo a rua da ladeira, só quem viu é que pode contar Cheirando a flor de laranjeira, samarim levei pra dançar De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho só parceira, beijo o sol e beijo cantar Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia de se cantar Gira que essa gente aplica, se agita e segue os seus passos Mostra toda a poesia do olhar Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo, beijo o povo inteiro chorar Que 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 beijo o povo inteiro chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL